Claramente, as queimadas fora de Manaus, elas criam esse problema que o povo de Manaus está vivendo e está sofrendo. Para entender melhor esse fenômeno, eu pedi uma reunião e fui atendido de maneira muito generosa com o superintendente do IBAMA aqui em Manaus, o doutor Mário Lúcio, com o secretário de meio ambiente do estado, o doutor Strotsky, a minha ex-secretária de meio ambiente, atual secretária de educação, Cátia Helena, e o doutor Itamar Mar, que é o secretário de meio ambiente atual do município. Para entendermos isso e vermos qual é a forma que temos de juntar as forças e tudo isso, eu entendo que é preciso uma ação muito rígida, muito dura, uma dessas queimadas e Manaus fazia a sua parte também, mas ficando bem claro que as queimadas que existem em Manaus seriam insuficientes para criar esse quadro. Então se junta muita queimada no interior, no entorno de Manaus e até no Baixo Amazonas. E se alia isso a um fenômeno climático, é o ninho, alta temperatura e baixíssima umidade, o que é inusitado na nossa terra. Isso aí gera, sem dúvida alguma, isso gera esse quadro terrível que a gente está vendo. Mas fomos com muito boa vontade de lutar muito para enfrentar essa coisa.